Ei, Hidria, mulher, olha só, uma oportunidade aqui pra gente. Presta atenção, Hidria! Mulher, vamos! Meu Deus do céu! Olha, Stefania, bom dia pra você, viu? Bom dia pra quem tá acompanhando o Bom Demais nesse momento. Eu tô percebendo, viu, Stefania, que a vontade de ser milionária tá grande. E eu tava aqui também acompanhando, viu, as dicas aí do seu entrevistado. Muito bom. Vou já, já, ó, terminando esse ao vivo, Stefania, vou já numa casa lotérica, viu? Dessa vez eu fico milionária também, assim como você. Mais duas, mais duas, mais duas, Hidria. Mas me conta, você tá na Floresta Fóssil de Terezinha? Olha, Stefania, é o seguinte. Isso, a gente tá aqui visitando as obras, né, da Floresta Fóssil, aqui da nossa capital piauiense, que fica na Avenida Marechal Castelo Branco. Na verdade, as obras, elas ocupam dois espaços, né? Não só aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, mas também do outro lado do rio, ali já do lado da Avenida Cajuína. Essas obras que estão com 70% já concluídas, né? Já estão 70% concluídas. E ao meu lado está aqui o José Alberto, ele que é superintendente. Opa, o brinco até caiu. Ele é superintendente da Saad Centro e vai aqui comentar com a gente, né, sobre todo esse trabalho que tá sendo desenvolvido, na verdade, desde 2020, né? Isso, as obras, elas tiveram que dar uma parada e eu queria saber, primeiramente, por quê que essas obras tiveram que parar e agora elas retomaram com força total. Bom dia. Bom dia a todos. As obras, de fato, em 2021, quando a gente assumiu a Saad Centro, estavam paralisadas, com menos de 10% de obra executada. Nós assumimos, resolvemos todos os pormenores que envolviam licenciamento, anuência do IPHAN e retomamos a obra com a nova empresa. Isso fez com que chegássemos como estamos hoje, né, com o terço final da obra. Esperamos, em breve, entregar esse equipamento para a população. Olha, nesse exato local aqui que a gente tá falando, né, o Marlon Lima está até fazendo aqui algumas imagens, o nosso repórter cinematográfico. É onde vai ficar, gente, o Museu de Arqueologia e Paleontologia, aqui da Floresta Fóssil de Teresina. Mas, olha, vão existir também outros espaços aqui. Eu queria saber quais são esses espaços que a população também vai poder conferir. No lado leste, nós temos o Centro de Acolhimento ao Turista, né, onde vai ser dotado por trilhas, tem uma ponte também dentro desse lado leste, tem estacionamentos. E os turistas vão ser direcionados aqui para o lado oeste, onde vão ter também estacionamentos, tem uma área administrativa, nós temos trilhas, temos um observatório próximo às margens do rio, para o turista poder observar os fósseis. Nós temos também aqui o museu, que vai oferecer uma experiência complementar para esse turista. Enfim, nossa missão aqui é dotar esse espaço de toda uma infraestrutura para que o turista possa vir e ter uma experiência incrível. Qual o orçamento dessa obra? A obra hoje está avaliada em 19 milhões, nós já estamos com 70%, como foi dito. É uma obra que, importante dizer, que foi desde o início acompanhada por equipe de arqueólogos, paleontológico, no sentido de que aqui é um espaço tombado, não poderíamos realizar essa obra, avançar com essa obra sem esse cuidado. E nós tivemos todo esse cuidado e hoje estamos aqui com essa obra na iminência de ser entregue, se Deus quiser, até o final do ano nós entregaremos. Tá certo. E só para encerrar, qual vai ser a data? A gente pode já dizer uma data específica, um mês específico, para que os teresinenses possam visitar o Museu de Arqueologia e Paleontologia? Olha, nós temos uma programação de encerramento da obra de até dezembro desse ano, só que há um pedido do prefeito Doutor Pessoa de acelerar o ritmo das obras e nós esperamos que nossa equipe técnica possa chegar no cronograma possível para entregar até o final de outubro essa obra para a comunidade, para a população. Tá certo. A gente quer agradecer então as informações passadas pelo José Alberto, que é superintendente da SAD Centro. Muito obrigada. E agora eu volto com você, Estefânia. Obrigada, Ida. A gente se encontra ali na loteria. É isso mesmo. Tchau.